Aaaaaaah Dó Dó Nais Aaaaaaah H-L-A Aaaaaaah Trebinte Lock your pants H-L-A Aaaaaaah Te mi bec Te rato mi te denge trap Disrespect de baile de maget no quere me ta prens Tu mi negga nanta ghek Trap rock negga get cash Freem mi mesa wadden cae el bec na se me ta de sita dai pa mi respect Enebo tomatico Demo block me talur saco cupa tu fatico Inga negga den panico Fechiqueta no sensa mi mesa basa cico Abunpa mi tu pa bifo Nata yang un burrafe yu ene pala Uque Nesghete 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 Te rethinko vape que te rende Pu muffin bende GuAntabende Troco no desta Bende Quinti fui Fija mi knetende Wod co misame sorra qut acende Fui minha esposa nada para entender Eu digo que minha tação não entende Sôr, sôr Eng, 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 eng Se não tente de test Corre 30, que é cash Na minha pia, 4x6 Na minha palestra é uma quinta R.M.X CDB, eu vou fazer um outro leque Tanto, olha o pão, tem um escopete Três vinte só Eu digo que minha família se pode ter Trai com cara na minha oposição Rindo de minha clip A mim te brinca, mim te bem que nega Derriera o becrepe, gong spray Laat os mann liga, laat os mann liga A mim te brinca, mim te bem que nega A mim te brinca, mim te bem que nega Três vinte e cara na minha oposição Rindo de minha clip A mim te brinca, mim te bem que nega Derriera o becrepe, gong spray Laat os mann liga, laat os mann liga A mim te brinca, mim te bem que nega A mim te brinca, mim te bem que nega Tanto, olha o pão, tem um pia Carado, mim te dingue trap Respecto de bala, demogueta, não quero me ter press Nega na tua strap Turminha na tua gha Trap, rap, nega, get the cash Free me, mese, worde, cae, penna Semita, this is the type of me, respect Nega na tua matico Demo bloc, me talo, saco, cupa, topatico Ingen, nega, get in panico Fitchi, get anusias, a mim, mese, taba, saco Pame, pame, to papi, fo Funda, nyam, burra, cuyo, ene, palap, fo Funda, nyam, burra, cuyo, ene, palap, fo Pame, to papi, fo Pame, to papi, fo Funda, nyam, burra, cuyo, ene, palap, fo Tchau, tchau.